Confira como o uso inteligente de móveis planejados modulares transformou este quarto de solteiro de pouco mais de 7 metros quadrados. Cada centímetro foi aproveitado, criando um ambiente funcional e organizado. Analise até o final e comente os pontos positivos e negativos deste projeto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Muito obrigada por assistir este vídeo. Para mais conteúdos e cursos gratuitos sobre design de interiores e arquitetura, acesse o meu link na Bill.